Se você já narrou tudo, como você disse, né? Não, 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 Ritor, não. Não, quase tudo. Não, não, agora assim, você que quer quebrar o clima que ele falou assim, dá pra narrar tudo, momentos difíceis também, eu lembrei. Dá pra narrar tudo, cara. Tem uma situação que eu tava trabalhando lá na redação da Tupi, fiquei impressionado, é uma situação triste, né? Situação da Chapecoense e tudo mais. O Galvão narrando a chegada. É, isso. O Galvão tava lá, foi escalado. O Galvão Bueno foi escalado pra fazer um programa onde a Globo tava fazendo ao vivo a chegada dos corpos, né? Lá na Arena da Chapeco. É, eu me lembro, eu me lembro... E o Galvão teve que narrar aquele momento. Sim, eu me lembro em 94. O acidente foi no dia do meu aniversário. Não, eu me lembro de novembro, é. Eu me lembro em 94. Tem colegas que se foram, né? Ah, essa é a passagem mais triste da minha vida. Eu costumo dizer que é o dia mais triste da minha vida depois da morte dos meus pais, né? É, você perdeu o colega de trabalho. Foi muito triste, assim, cara. Olha... Vitua, né? Eu não sei nem o que falar. É, claro. Porque, cara, foi o dia mais difícil, assim, tirando o dia que meus pais morreram. Primeiro, como aconteceu, né? Eu fui acordado cinco e meia da manhã pela minha esposa porque começaram a chegar mensagens no WhatsApp da minha esposa perguntando pra ela se eu estava no avião. Sim. Tinha muita dúvida naquele início. O João estava no avião porque o avião da Chapecoense caiu e a equipe da Fox estava lá. E aí ela me acordou e falou... Falei, cara... Aí liguei a televisão e aí aquela incerteza, o tempo ia passando e você não sabia direito o que tinha acontecido. Mas um dia parece que era mentira, né? É, a esperança de ter sobreviventes e tal. E ao longo do dia, a ficha foi caindo. Realmente, e aí... Acidente horrível que... Não, foi horroroso, assim... E pra falar a verdade, até hoje não houve uma recuperação das pessoas que trabalhavam diretamente com essas pessoas, né? Eu, muitas vezes, eu tô narrando jogos, eu olho pro lado e eu vejo o Mário Sérgio do meu lado. Mário Sérgio. Aí eu olho pro campo e eu vejo o Vitorino Xermão lá. Vitorino Xermão. Eu vejo jogos, situações que o Paulo Júlio Clemão comentaria. E ele era hilário, assim, era uma figura... Ele era um mal-humorado, divertido. Era um cara muito bacana. Então ele soltava frases, assim, de efeito muito legais. O Deva, grande narrador. E fica imaginando várias situações. Os colegas que foram, que trabalhavam na parte interna, o Rodrigo, o cameraman, o Jumelo, coordenador de transmissões, assim... É muito, muito difícil, muito difícil. O Deva... A gente aprende a conviver, mas é muito difícil até hoje assimilar e aceitar o que aconteceu. É uma situação que ninguém... Duro, duro, duro. Ninguém tem preparo pra isso. É, muita saúde. E assim, pessoas que no dia anterior estavam um pra gente ali. E de repente... E o lance do Deva, que é um narrador como vocês dois aqui, é um lance que eu acho que... Eu sempre me emociono quando eu ouço. A narração do Deva. Do jogo, o primeiro jogo que aconteceu, né? Que eles estavam viajando pra jogar na Colômbia, o jogo de volta da final da Sul-Americana. A narração do Deva... Da defesa do Danilo. Ali... É semifinal, né? É semifinal, pra jogar a final. Isso. O Danilo, o Danilo incorporou o índio com um dá. Aquela é uma narração visceral do Deva. Aquela ali foi uma narração de despedida, né? Despedida, né? Cara... Porque se não tem aquela defesa... É. Não teria acontecido... Não teria acontecido. Toda a situação não aconteceu. Porque... É... Ele narrou ali se despedindo. Foi a última narração que ele fez. É. E uma narração que coroou o brilhante narrador que ele foi ao longo de toda a vida. É, cara... Era um cara guerreiro da vida dele. Ele teve os problemas dele. Ele fez isso, perando câncer e tudo mais. É, na verdade, assim... Quando chega a nossa hora, né? Quando você é convocado, você vai, né? É. E a convocação lá só partiu gente boa. É. Mas que estão pra sempre na nossa memória, no nosso coração. Eu sempre que posso, lembro, posto alguma coisa, cito, né? Companheiros. Eu era muito próximo do Mário Sérgio e do Vitorino Sherman, né? Porque fazia muitos jogos com eles e tal. Então, tenho várias passagens maravilhosas. Mas também era amigo de todos eles. Fazem muita falta. Gostaria muito que todos estivessem aqui hoje, porque estariam brilhando, com certeza. É, estão, né? É um grande nome, né? Enfim, acompanhando o seu trabalho, com certeza, né? Enfim. Teve o rapaz lá do Sport TV, o Gustavo. É, enfim. É uma passagem que eu só me lembrei, porque você falou de nossa narração, né? Uma tragédia, né? Narração de coisas positivas e coisas negativas também. É, o Galvão, em 94, ele também fez ali a transmissão da chegada do avião e mostrando, né? O Galvão era amigo, né? O potejo em São Paulo. É isso. É complicado. Tudo dá pra ser narrado de uma maneira triste, de uma maneira alegre, mas tudo é... Com certeza. Dá pra contar história, né? Nós somos contadores de história. Nós somos contadores de história.